Do Notícia de Momento, uma notícia triste pra galera que gosta do esporte, aos 80 anos de idade morreu nesta sexta-feira Wilson Filtipaldi Jr. Ele foi vítima de complicações por uma parada cardíaca sofrida em dezembro após um engasgo. Wilson estava internado no hospital lá na Zona Sul de São Paulo desde o Natal de 2023, mesmo dia em que ele completou 80 anos. Conforme o relato da mulher dele, o ex-Fórmula 1, se engasgou com um pedaço de carne, sofreu uma parada cardíaca e foi hospitalizado, entubado e ficou sob sedação. Ele foi submetido a uma traqueostomia, o ex-piloto chegou a ser extubado, foi transferido no dia 16 pra UTI, pro quarto do hospital, mas infelizmente não evoluiu bem e ele faleceu. Ô, Valdir, o pai, o Wilson Filtipaldi, era conhecido como barão radialista tradicionalíssimo lá em São Paulo. O irmão Emerson Filtipaldi se tornou o mais famoso da família no automobilismo. Mas Filtipaldi é sinônimo de Fórmula 1 no país? No país e no mundo. No Brasil, porque o Filtipaldi, o Emerson Filtipaldi, foi bicampeão mundial. O Wilson Filtipaldi, com o irmão Emerson, eles fundaram a Copersucca, que lançou um carro na Fórmula 1. Isso há 30 anos atrás. Não é brincadeira. É uma coisa de muita força que eles tiveram. Então, eu acho que a presença deles na Fórmula 1, ela teve importância não só para o Brasil, que foi tão grande, talvez, quanto o Ayrton Senna, mas também tiveram uma repercussão mundial. A Luís Andrade, o senhor que fala, e falou há pouco, sobre a importância de viver o presente. Quando ele tinha 68 anos, ele passou sofrendo mal de Alzheimer. E de lá para cá, teve algumas cirurgias, inclusive colocou eletrodos no cérebro. Uma vida difícil. E aos 80, vai-se embora. Então, a linha que nos separa do plano superior, como desejamos, e nunca o inferior, é muito tênue. Demais, né, Eduardo? E só completando a questão da Copersucca, né? Foi a primeira e até então única, vamos dizer assim... Escuderia? Escuderia brasileira, né? E era bancada pelo Copersucca, porque eram os produtores de açúcar e de álcool de São Paulo, principalmente, né? Que investiram e compraram a ideia dos Fittipaldi, né? Morreu nesta manhã, em São Paulo, o ex-piloto de Fórmula 1, o Wilson Fittipaldi, aos 80 anos. Ele é o irmão mais velho do bicampeão mundial da categoria Emerson Fittipaldi. O Wilson estava internado desde dezembro do ano passado no Hospital Prevent Senior, na zona sul da capital paulista. Ele foi internado no Natal, depois de ter se engasgado com um pedaço de carne e sofrido uma parada cardiorrespiratória. O Wilson Fittipaldi ficou na Fórmula 1 por duas temporadas, nos anos de 1972 e 73. De São Paulo, repórter Ederson Rizin. A Itatiaia, da notícia de tudo.